Muitos ouvintes, nós temos uma grande audiência aqui na cidade de Sousa, participou do nosso programa, cobrando, prefeito, a questão da buraqueira em frente ao hospital Santa Terezinha. Como é que está o andamento, algum cronograma, planejamento acerca desse assunto? Muitos não, nós temos 80 mil pessoas. Nós temos, nós, temos a felicidade, e eu queria que aqui faz um desafio. Um desafio é ao mais reír do apositor. Nós construímos e saneamos mais de 400 ruas em Sousa, entre pavimento, encalçamento e asfalto. Eu desafio qual município paraibano, no curso de 5, 6 anos, saneou e pavimentou 400 ruas. Se de 400 estiverem 4 com problemas, é 1%. Esses problemas existem aqui em Nova Iorque, em Paris, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Quando chove, o inverno nos traz bênçãos, nos traz as dádivas, as dádivas das chuvas, por conseguinte, das culturas agrícolas, da colheita, e traz também alguns percalços. Dentre eles, algumas ruas ficam esburacadas, que serão consertadas logo após o inverno. Mas é um desafio, porque é bom reconhecer. O desafio, pergunte e ande na cidade de Sousa. Pergunte quantas ruas foram saneadas e pavimentadas pelo governo de Fábio Taironi. E quantas têm esburacadas? Porque é preciso reconhecer. Reconhecer é da cristandade. Reconhecer é do bom cidadão. Então, cobrar é importante, mas reconhecer. Então, se existem uma, duas, três, quatro ruas esburacadas, existem 400 pavimentadas em bom estado. Desafio, qual governo saneou e pavimentou 400 ruas em tão pouco tempo? Obrigado. Obrigado.